Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é William e sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como não ser enganado como saber se esse mel realmente é mel, não é um açúcar misturado aí nesse meio então pessoal, para isso vocês vão precisar de um prato, aqui vão precisar de mel, uma colher e um copo com água é bem simples o teste e o que tem que acontecer para que seja um mel verdadeiro a partir do momento que você colocar o mel aqui no prato e misturar com a água a partir de onde você for misturando isso daí, o mel tem que ficar exatamente como o favo exatamente como era antigamente, como as abelhinhas deixaram então é um método bem simples e vai te ajudar aí para saber se você está tomando realmente o mel ou se é um açúcar, então vamos lá, um pouco de mel, pouca coisa, não precisa ser muito, tá? coloca no centro do prato aqui, ó, dá uma espadadinha e em seguida você vai adicionar a água, tá? adicionar a água e aí você vai fazer um movimento circular e nesse movimento o mel tem que ficar exatamente com favos como se estivesse no favo então olha só como que ficou aqui, ó tá vendo, ó, cheio de favos então é sinal de que esse mel aqui é verdadeiro olha que bacana, um testezinho bem simples e vai ajudar você a não ser enganado, ó, tá vendo, ó cheio de favos bacana, né pessoal? vou puxar agora mais um pouquinho para que vocês vejam como fica bem acentuado olha só muitos favos de mel é muito bacana isso daqui é um testezinho simples você pode realizar na sua casa e não precisa de muita coisa é só uma algumas gotas de mel um pouco de água e um pratinho e aí você vai descobrir se você está sendo enganado ou não tá vendo, ó os favos bem legal, né? pessoal, se você gostou desse vídeo curte aqui se inscreve no nosso canal e é isso aí, pessoal deixa o seu like aí fortalece a gente um abraço a todos e até o próximo vídeo o próximo vídeo